Olá pessoal, estamos de volta com os Diálogos de Direitos Humanos e hoje a gente tem a felicidade de receber o advogado, o ativista Alexandre Andrade Sampaio. Ele é mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade da Irlanda. Ele tem uma longa carreira no campo dos direitos humanos, apesar de ser super jovem. Ele já atuou inclusive em trabalhos no Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, trabalhou em várias organizações que envolvem a proteção dos direitos humanos, como por exemplo o artigo 19, que discute especificamente a proteção da liberdade de expressão e agora atualmente ele faz um projeto, está vinculado à organização International Accountability Project, que tem como foco a proteção dos direitos humanos. Alexandre, uma felicidade recebê-lo aqui no nosso programa para falar sobre direitos humanos na nossa Universidade, que não tem o curso de Direito, mas que pretende a cada vez mais apresentar os direitos humanos para todas as áreas e fazer uma análise transversal dos direitos humanos. Nesse ponto eu queria te perguntar sobre a sua trajetória, a sua trajetória do curso de Direito, indo para a Irlanda, pesquisando com pessoas que têm presença nos vários continentes, na África do Sul, eu sei que você tem contatos por lá, eu sei que você ficou trabalhando na ONU em Genebra, como que tudo isso aconteceu e como que você despertou o seu interesse para direitos humanos? Está certo. Bom, primeiro, obrigado, Vedovato, pelo convite. Uma honra. É um prazer enorme, principalmente por ser convidado por uma pessoa que eu sempre admirei desde a minha época de graduação, que foi uma das minhas inspirações para entrar nesse mundo e que até hoje nós mantivemos, até hoje continuaremos mantendo esse vínculo, acredito que por muito tempo, nessa luta pelos direitos humanos. Então, muito obrigado. Poxa, obrigado. Bom, então, sobre a trajetória. É uma pergunta interessante. Bastante gente pergunta o que que leva uma pessoa que trabalha com direitos humanos a trabalhar e a descobrir essa área, os direitos humanos. Para mim, essa pergunta é bem interessante porque eu tinha seguido uma carreira, eu tinha um plano de seguir uma carreira na área da publicidade, eu acabei abandonando a publicidade quando eu descobri o direito e quando eu li, na verdade, um livro sobre um grande homem chamado Sérgio Vieira de Mello e me inspirei nesse livro e falei, poxa, quero fazer o que esse cara fazia, que era lindo. A história dele se confunde um pouco com a história das Nações Unidas e esse livro é um livro que eu super recomendo, um livro escrito pela Samantha Power, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU na época da presidência do Obama. E depois que eu li esse livro, então, eu acabei mudando meu curso para a faculdade de Direito e sempre, então, desde o primeiro ano, me focando em uma formação que me levasse a uma carreira na área de direitos humanos. Não foi fácil, eu acho que muitas vezes a gente ouve que direitos humanos pode ser uma área que você se dedica quando você está aposentado, que não dá dinheiro, né? Aquela história de sempre e as portas não me pareciam abertas naquele momento. Então, eu tive que fazer muita pesquisa, muitas organizações internacionais e nacionais de renome não estão aqui em Campinas, né? Eu fiz faculdade aqui, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade de acesso nessa área e é por isso que eu fico tão grato por você estar com esse projeto de conversas, porque eu acho que isso leva a informação para as pessoas de que é possível a gente trabalhar nessa área. É uma informação que se eu tivesse tido, a dádiva de ter tido essa informação naquela época, não teria sido tão difícil o caminho. Mas, depois da formação, então, no curso de Direito, que no meu quinto ano me foquei especificamente em Direito Público, analisei os trabalhos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu acabei optando por ir para um mestrado na Universidade Nacional da Irlanda em Direitos Humanos, em Direito Internacional de Direitos Direitos Humanos, por vários motivos, né? Um deles, porque seria uma possibilidade de me aventurar em um outro espaço, num outro sistema jurídico, com uma língua estrangeira também, né? A possibilidade, inclusive, de produção acadêmica em outra língua, o que é interessante para publicações e tudo mais. E porque, na grade dessa universidade específica, eu vi que havia muitas possibilidades de especialização em várias áreas de Direitos Humanos que eu nunca nem tinha ouvido falar durante a minha graduação. Então, Justiça de Transição, área específica de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como uma área diferenciada de direitos civis e políticos, que você pode estudar mais a fundo, área de direitos indígenas, povos tradicionais, operações de paz, o próprio Direito Internacional Humanitário, Direito de Migrações. Então, assim, eu, por vários motivos, decidi ir para essa universidade, não que outras também não tivessem um amplo espectro de matérias que pudessem ser exploradas também. Acabei, depois, fazendo outro mestrado em Sociologia e os Direitos Humanos na London School of Economics, para explorar outras áreas que não tinha explorado na Universidade Nacional da Irlanda. Mas, saindo da Universidade Nacional da Irlanda, onde eu tive a oportunidade de explorar todas essas matérias que eu acabei de mencionar e de publicar, de trabalhar com Justiça de Transição, analisando a Comissão Nacional da Verdade Brasileira, analisar o caso de Belo Monte na minha tese de mestrado. Saindo de lá, eu fui para o Alto Comissariado de Direitos Humanos de Genebra, assessorei os trabalhos do relatório especial para povos indígenas, o James Anaya, e algumas outras relatorias especiais também. Saindo de Genebra, onde eu fiquei por seis meses, eu vim para o Brasil para trabalhar no Centro pela Justiça e Direito Internacional, SEGIL, que é uma das principais organizações que litiga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte. Saindo de lá, fui contratado como coordenador do Artigo 19, que é uma organização que trabalha muito com liberdade de expressão e acesso à informação. Eu era coordenador da área de acesso à informação. Depois disso, fui para a London School of Economics. Não, desculpa. Depois disso, fui trabalhar no caso de Belo Monte com a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, trabalhando com povos indígenas perante a Comissão Interamericana. Depois fui para a London School e voltei para trabalhar na International Accountability Project, que apesar de ter o nome de projeto, não é um projeto, é uma organização não governamental que visa o trabalho em prol de comunidades tradicionais e comunidades indígenas, tribais, analisando grandes impactos de projetos vindos de instituições financeiras internacionais. A gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, se você quiser. Isso aí. E você é o diretor, o responsável pela área dos trabalhos na América Latina e no Caribe da International Accountability Project, no campo dos direitos humanos. Você olha a formação das pessoas que eventualmente vão ser chamadas para trabalhar contigo e você identificaria, com essa sua experiência fora do país, na Irlanda, na Inglaterra, lá na London School of Economics, você identificaria quais pontos de melhoria nos cursos de direitos humanos que a gente tem no Brasil? É uma pergunta interessante. Acho que, primeiro, eu gostaria de tentar responder com a maior humildade possível, porque eu não estou dentro dos quadros de nenhuma universidade trabalhando e, às vezes, existe uma burocracia por trás ou até coisas que talvez fogem ao controle de cada professor ensinando a matéria de direitos humanos. E também faz um tempo que eu já me formei, então a minha experiência de outra época talvez isso já tenha mudado um pouco. Mas eu começaria por identificar a falta de transversalidade dos direitos humanos em outras matérias do direito. Então, assim, eu ainda acho que é um problema, o senhor me confirma se isso for verdade, que nós não temos um foco transversal de direitos humanos em todas as outras matérias que são ensinadas na Faculdade de Direito. Então, uma pessoa formada e com foco em direito tributário, previdenciário, trabalhista, às vezes lhe falta um pouco de conhecimento de uma área que é de suma importância para o próprio trabalho deles, para o próprio trabalho dessa pessoa. Inclusive, direito civil, criminal... Criminal, acho que fica um pouco mais claro para as pessoas que são dessa área. Mas, então, começaria por aí, a falta de transversalidade. Agora, como uma matéria apartada, um dos focos problemáticos que eu encontrei quando eu estudei, e eu fui perceber isso quando eu já estava no mestrado, que é um foco muito grande dos cursos de direito em direitos humanos aqui no Brasil, o foco constitucionalista, estudando especificamente direitos fundamentais. E, às vezes, a gente acabava perdendo a oportunidade de estudar o direito internacional com mais profundidade, casos paradigmáticos da Comissão Interamericana, da Comissão Europeia, dos comitês da ONU, casos atuais também, às vezes, nos faltava essa oportunidade. A própria atuação de uma clínica de direitos humanos que pudesse levar a gente para fora da sala de aula e atuar na área de direitos humanos como alunos também, para entender melhor o que é esse tema, que não é só o litígio, direitos humanos é muito mais do que isso. E a falta de complementaridade com outras matérias que não são necessariamente do direito, mas que têm tudo a ver com direitos humanos. Então, assim, o Brasil, especificamente, para não falar de outros países, mas ficar só aqui, eu acho que ele tem um arcabouço fantástico que poderia ser explorado na área de direitos humanos dentro de uma faculdade de direito e fora dela. Por exemplo, Paul Singer, Economia Solidária. Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Paulo Freire. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Milton Santos, uma geografia humanitária, humanista. Eu acho que a própria Raquel Ronique, que foi relatora especial, e é uma arquiteta que foi relatora especial na ONU, trabalhando com temas de moradia e urbanização, eu acho que tudo isso falta e poderia melhorar. E, agora, as questões de como fazer isso, aí eu deixo para você que trabalha nessa área, mas um dia, se Deus quiser, eu ainda volto para a academia para ajudar nessa luta que eu acredito muito que é por formar profissionais, mais profissionais nessa área que a gente precisa, está precisando. Com certeza, porque, ao mesmo tempo que criar uma matéria de direitos humanos é importante para dar destaque, parece que as outras matérias deixam o debate de direitos humanos para aquela específica. Não, não, essa é a questão de direitos humanos que vai estudar lá. E a transversalidade é fundamental. Pensar a discussão de direitos humanos quando a gente pensa desenvolvimento, quando a gente pensa não só as áreas do direito, mas tantas outras, como a própria economia no geral, ou pensar a educação, são temas fundamentais. E, Alexandre, para a gente terminar o nosso primeiro papo, a sua presença aqui é tão bacana que a gente vai fazer outros encontros. Para terminar esse nosso primeiro papo, a perspectiva de proteção dos direitos humanos, de sensibilização dos direitos humanos que você tem daqui para frente. De quem? Aqui dentro do Brasil, pensando especificamente o que vai acontecer, independentemente de questões políticas, mas imaginando como isso poderia chegar para os estudantes de fora das faculdades de direito ou de antes de chegar à faculdade. Ou seja, o que você imagina que vai identificar a expressão de direitos humanos nos próximos tempos? O que a gente deveria fazer para que ela fosse identificada positivamente? Certo. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental no momento político que a gente vive hoje. A gente não consegue fugir do momento político no qual a gente está inserido. Eu acho que nós estamos travando uma batalha de discurso, não só de discurso, mas também na atuação, mas de discurso. Essa batalha é muito forte em relação ao que são os direitos humanos e como eles deveriam ser vistos. E eu acho que é fundamental você ter um marco institucional, como, por exemplo, a Unicamp criou, para que os direitos humanos sejam debatidos, conversados e entendidos em outras áreas que não só a área do direito. Então, você trabalhar com isso em uma faculdade de engenharia, que são, por exemplo, engenheiros que no futuro vão estar envolvidos em projetos como de Belo Monte, como do complexo Tapajós, na área de economia, né? E tudo o que tem a ver com uma visão estruturalista ou individualista da economia. Eu acho que tudo isso é super importante ser trabalhado dentro de um marco institucional. Então, parabenizo a Unicamp por essa estratégia. Eu acho que isso deveria ser replicado não só em outras universidades, como também dentro de um marco de ensino fundamental. Eu acho que quanto antes as pessoas começam a entender sobre a necessidade de entender o próximo, entender o outro, respeitar aquela visão diferente, o posicionamento diferente, contanto que essa visão seja em harmonia e não prejudique a ninguém, eu acho que isso é super importante, né? Então, a minha visão nesse momento político que nós estamos vivendo é um pouco preocupante, né? Nós enfrentamos, nesse momento, uma divisão. E essa divisão, em grande parte, é debatida dentro dos discursos dos direitos humanos por uma falta, talvez, de entendimento do que sejam realmente os direitos humanos. E isso eu acho que se resolve na educação. E, eventualmente, em papos como esse, que você traz esclarecimentos para todos que estão aqui. Alexandre, obrigado por esse nosso primeiro papo. E a gente logo, logo está de volta com os próximos diálogos de direitos humanos. E aí E aí "... E aí E aí E aí Obrigado.